Música Estudante que se escola secundária técnica vocacional pesca atauru lá de um halo prática, tamba falta professor no facilidade. Mas que o governo estabelece uma escola secundária técnica vocacional pesca atauru dao dao ne escolar e feira enfrenta hela problema com a nova prática liu liu matéria especializada e a área pesca. Amei hanei ia professorba produtivo menos liu ia emanar em duadeiro, não precisa atualmente professorba matéria produtiva e tamba iha matéria balamos lia sanotácea, liu liu conservação sira. Então, se você não me enlou, eu me enlou, o ministério, carrega, dia que bele bukato gala hanu sapara, amei presidio los professorba materi proletivo. Agora, iha néi láiha total. Surti, iha si compas, iha si devin, e a fóa azuda light jacket, iha néi hat nulo. Iha néi hela, depende va professorne veem a khano renkona banani, depois beleu uja light jacket. Iha néi, se precisa, iha ro, e depois o olho coxer, néi? No, carrega, dia que aumenta tanto equipamento xil, nevei ligação na pesca, por si dama beleu uja direita liu, claro liu, ba professor produtivo xil. Hatamba preocupa xil, néi? Secretário de Estado do Ensino Secundário no Ensino Técnico Vocacional promete citar o plano a ter resolvido o problema hiracnebe ma que a escola refere enfrenta. Hireba xil, niha estudante menos, 50 estudante de magia. També nema, iha plano, leu secretário de Estado, assunto bencino escundário o tecno-locional. A miha plano, na parato, halo, tau, orçamento, balu parato, Hireba, material, prática xil, né? E leu pesca xil, né, ma que aguardou, existe a tauro. També, tu ir, informacion, né, mewak, prososira, oin, lebatan, né, kata, que estudante, ladun, iha, hanu imbarakat, umai, sekolah ya tecno-locional, també, kausane, busi, ekipamento, pratikane. També, né, ta, esfosu, esfosu, nesfosu, paratne, bele, ninik, ninik, responde, ba, izi, serbem, kia, né? Dao, daong, né, profesor, iha, escola, refere, hamutuk, sanulu, busi, numeru, né, na, inrua, makanor, inha, area, pesca, ho, total, estudante, hamutuk, lima nulu. Emerenciana Martins, Lamberto da Silva, i, jemen. Amin.